Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem por aí? Fala, pessoal. Então, família, esse vídeo é a continuação do que a gente passou ali no outro vídeo pra vocês. Não deu nem pra fazer a introdução, porque nós chegamos uma hora da manhã no hotel, né? A gente só queria tomar um banho, dormir. Cansado, pessoal. Cansados, né? Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu chegar até Foz com a ajuda de um amigo. E depois nós vamos trazer um vídeo pra vocês explicando melhor o que aconteceu, tá? Mas o suporte foi zero da locadora aqui do Paraguai, tá? Zero, zero, pessoal. Depois a gente vai explicar melhor, mas agora a gente vai focar na parte boa, né? Que a gente encontrou nessa família. Ali no começo do vídeo a gente recebeu um presente maravilhoso da minha sogra, né? Da família do Matheus. Maravilha, pessoal. É uma agenda, né? Com a nossa foto, nossas fotos em família, cartas pra gente, né? Então, assim, aquece muito o coração da gente e faz tudo valer a pena, né? Uhum. E aí, pessoal, eu quero indicar aí pra vocês essa loja. Ela se chama Autosserviço Santo Domingo. Ela fica do lado direito do Paraguai pra quem tá chegando do Brasil, tá? Ela fica do lado direito. Lembrando que o lado direito é um lado que vocês têm que tomar muito cuidado. É. Prestar muita atenção. A gente sempre fala isso aqui sobre piranhas, tá? E tem gente que cai, então, pessoal, prestem bastante atenção porque a gente sempre tá falando aqui no canal pra vocês terem atenção pra não passar por isso, tá? E eu deixei alguns preços aí pra vocês, lembrando que está tudo em dólar. Tem algumas coisas que eu botei os valores aí, mas não dá pra colocar em tudo, tá, pessoal? Porque é muita coisa. E se vocês querem estar sabendo o valor, eu indico vocês baixarem o aplicativo convertidor ou fazendo a calculadora mesmo, né? Pra quem já tem a prática. Mas com o aplicativo convertidor, ele fica bem facinho de fazer, tá? Então, assim, a gente levou elas aí, né? Minhas primas adoram coisa de escola. Então, assim, vale muito a pena. Cada valor investido em material escolar. É coisa barata, pessoal. É coisa barata. Nossa, acho que a gente passou umas quatro horas dentro dessa loja, né? Foi. Foi daí pra mais, pessoal. Muito tempo aí mesmo. Pessoal também tem coisa de maquiagem, pessoal. Tem muita coisa aí nessa loja. Coisa de casa. Coisa pra você... Panela, né, vida? Nossa, tem tudo. Tudo. Tudo que vocês imaginarem tem nessa loja aí. Tudo que vocês imaginarem. Até comida tem aí dentro. Tem chocolate, tem biscoito. Tem esses... Aí se chama Autosserviço Santo Domingo e eles dão 10% de desconto acima de 100 dólares e 15% de desconto acima de 200 reais. Então, assim, vale muito a pena. Muita gente não conhece essa loja, tá? Então, acima de 200 reais, não. Eu falei de reais é dólares, tá? Acima de 200 dólares. Desculpa aí. A gente tá tão cansado que a cabeça fica meio louca, né? Mas eu quero agradecer aí o carinho e a preocupação de vocês com a gente, tá? Se perguntaram se tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Mas fique aí a forma de alerta pra vocês, tá, pessoal? Aí eu tô mostrando os perfumes, tá? Lembrando que aí são réplicas, tá? Nessa loja não são originais. São inspirações também, né? Tem algumas inspirações aí. Então, é isso, pessoal. A gente espera que vocês estejam gostando do conteúdo. Nós estamos trazendo aí pra vocês com todo carinho, tá? Com todo amor. Mostrando toda a realidade. A gente aqui não mostra só o lado bom, né? Só o lado bom. Porque tem muita gente que vem pra cá iludida, tá? É. E em todo lugar do mundo tem problemas, tá? Tem seus lados ruim também, pessoal. Não é só aqui no Paraguai. Eu sempre gosto de frisar isso em qualquer lugar. E migrar pra outro país não é fácil, né, pessoal? Então, assim, as pessoas continuam me perguntando. Ai, pra quem não tem emprego? Como é que aí, pessoal? Eu não indico. Porque a maioria das pessoas que vêm pra cá que precisam de emprego não falam espanhol. E o público aqui de... O público de encarnação é 90% argentino. Então, assim, tem que falar o castelhano, no espanhol, né? E é isso, pessoal. Eu vou deixar filmando aí pra vocês, tá? Um pouco da loja. A gente andando aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Depois nós viremos aqui pra falar pra vocês como foi, tá? Todo o processo, o que aconteceu. Mas, cara, se vocês no vídeo acharam que foi ruim, foi muito pior do que vocês imaginam, tá? Mas, graças a Deus, a gente sabe focar no lado bom, né? Pra tudo ter um propósito debaixo do céu. Exatamente. E a gente encontrou a nossa família e os próximos vídeos aí a gente vai estar filmando quando a gente sair com elas também. Aí, no final do vídeo também tem os lugares que a gente foi, tá? Elas são um pouco tímidas, né? Não gostam muito de aparecer, mas quando der aí a gente vai mostrando elas aí pra vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus e acompanhe a gente aí. Valeu, pessoal! E família, os preços subiram bastante, tá? Porque o dólar subiu em relação ao real, né? Sim. E tá muito alto os valores, tá? A diferença aí tá grande, hein, pessoal? Ainda assim sai melhor do que comprar no Brasil algumas coisas, tá? Essa manta, por exemplo, aí, ela tava R$90, né? Barato. Dia de andar, dia de bater perna aqui em Cidade Leste só de tênis pra bater perna. Só assim pra aguentar o rojão aqui com a minha família andando. Ainda bem que o clima tá agradável hoje, né? Mas Cidade Leste é esse aqui, ó. Movimento, a fila pra voltar pro Brasil e agora a gente vai ali no Shopping Paris e depois partiu em Carnarciano. Vamos lá com a gente. Beijo! Pessoal, o Shopping Paris é um dos que a gente mais gosta, né? Porque você comprando ali no Shopping China acima de R$30, o estacionamento é gratuito, né? Então, provavelmente, a maioria das pessoas vai comprar acima de R$30, né, vida? Porque tem tanta coisa... Nossa, tem tanta coisa. Esse preço lá é bacana, viu, pessoal? Comparado com o Brasil, a diferença, né? Você tá no estacionamento seguro, tá dentro de um Shopping que tem banheiro, tem ar-condicionado, né? Lá no Shopping China tem bebedouro, então você tem todo um conforto, né? Aí dentro da loja lá do Shopping China, eu vou continuar filmando pra vocês, tá? Vocês vão ver aí nos vídeos. Só que eu vou lembrar vocês novamente, tá? Quem quiser saber os valores em real, baixem o aplicativo convertidor aí, tá? Porque como são muitas coisas, fica um pouco complicado, né, de tá botando o preço em real toda hora, tá? E pra almoçar, eu quero muito indicar pra vocês o Brasileirinho, tá? É onde a gente pediu uma chapa, na verdade, duas chapas, né? Cada chapa, R$70,00 com picanha, batata frita ou mandioca frita. Pensa num trem bom, pessoal. Olha que delícia, pessoal. Nossa, tava muito bom. A carne molinha. Cara, show de bola. Aí cada acompanhamento desse é R$10,00, tá? Aí a gente dentro do Shopping China, e assim, é um paraíso, né? É. Pra todo mundo. Tem de tudo. A pessoa que vai sem dinheiro, eu não vou mentir, não. Ela passa raiva porque ela quer comprar a loja todinha. Nossa, velho, é massa demais essa loja, velho. Gente, tem tudo, vocês imaginam. Tem tudo, lá tem tudo. Tudo. Bebida, chocolate, material esportivo, bicicleta, né? Nossas bicicletas a gente comprou aí, pessoal? É, nossas bicicletas a gente comprou aí. Cosméticos que as mulheradas adoram. Eu e minha prima, a gente tava assim, enlouquecidas, né? Esmequizão, esmequizão. Tem me... Tem tudo aí, né? Tudo. Drone, quem gosta de drone. A GoPro, tem tudo, né? Lembrando que tem coisa pra criança, tem coisa de marca, né? Então, assim, vale muito a pena pra quem quer vir conhecer, passear, olhar os preços, né? E assim, se você vier com a graninha boa, nossa, dá pra fazer a festa. E o mais importante, né, filho? Os produtos são tudo originais, pessoal. É o mais importante. Todos os produtos são de procedência, viu? Aí você não tem perigo nenhum de falar assim, tô levando produto que não é original. Não. Aí é tudo original, tá? Aí é loja conhecida já. As lojas que nós indicamos são as que nós compramos, né? Sim. Que é a Shopping China, Cell Shopping e Nissei. Sim. Essa nós não tivemos problema. Nunca já compramos. E aqui, pessoal, foi já chegando em Carnacion, né? Teve um protesto dos professores no dia que a gente foi passear aqui, né? E eu decidi filmar aí pra vocês, né? Porque é pra vocês verem, assim, o tanto de professores que estavam juntos, né? Os educadores aí pra protestar, né? Assim, bem organizados. Provavelmente fazendo greve pra fazer isso por salário, né, pessoal? Bem provável. Como na hora que a gente passou o cartaz tava fechado, eu só havia escrito, assim, Educadores de Encarnacion. Aí eu não consegui ver exatamente sobre o que era, né? Mas provavelmente era sobre o salário, né, Vigil? Sim, bem provável. Porque pra fazer greve, geralmente é salário, né, pessoal? É. E assim, família, a minha mãe e a minha avó, elas vieram pra cá no verão, né? E agora, no mês de julho, é o inverno, e elas estão sentindo frio, pensa. Aí a gente, no tio Miguel, né, que a gente não pode deixar de ir, que desde que a gente chegou aqui a primeira vez, nosso amigo Mariel indicou pra gente, né? Aí, Mariel, um beijo. Top demais. Obrigado por essa indicação maravilhosa. E agora a gente indica pra todos os brasileiros que vêm aqui. Restaurante top, pessoal. E aí a gente decidiu passar no Super 6, né, pra comprar algumas coisas. E tava tão bonito com as bandeiras que eu decidi filmar aí pra vocês, tá? Eu achei que ficou tão legal, né, vida? Sim, ficou bom. O Super 6 aqui da Costaneira de Encarnacion, né? Sim. Aí no próximo vídeo, pessoal, a gente vai tá trazendo pra vocês todo o nosso relato, tá? Sobre o que aconteceu. Aí, família, como é bom receber a avó em casa. Um friozinho desse preparou uma sopinha pra gente aqui, olha. Tem coisa melhor que vô? Me diz aí nos comentários. Tem não, né? Quem é avó sabe. E quem é neto também. É só comida boa. Glória a Deus por isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Valeu, pessoal. Por todo o amor de vocês para conosco, tá? Muito obrigada por todo o apoio. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.